E esta letra sirva de exemplo para todos aqueles que ainda não conhecem a face do seu Criador Onde está Deus? Pergunta ao cientista, ninguém ouviu jamais como ele é Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma expressão da fé O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus mas sinto que ele existe A natureza mostra claramente no que o poder do Criador consiste Já o poeta diz com segurança, de quem afirma porque tem certeza Eu vejo Deus no riso das crianças, no céu, no mar, na luz da natureza Contemplo Deus no brilho das estrelas, no olhar da mãe fitando os filhos seus A lua branca que no céu passeia em tudo pulsa o coração de Deus Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito Escuto Deus na voz dos namorados, enxugo Deus na lágrima do aflito Percebo Deus na frase que perdoa, me sinto Deus na mão que acaricia Enxergo Deus na criatura boa e respiro Deus na paz e na alegria Eu vejo Deus no filho que obedece, na brisa mansa do amanhã chegando Na luz do sol que ilumina e aquece, na verde mata os pássaros cantando Enxergo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos irmana Descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana Eu ouço Deus no grito sufocado, do irmão que sofre preso injustamente E vejo no menor abandonado, um pouco dele em cada inocente Entendo Deus no gesto de bondade, Deus intuando no hino dos crentes Encontro ele aonde a liberdade, vejo Deus na planta e na semente E o cientista que reflita um pouco e não duvide da sua existência Assim ninguém o chamará de louco, terá sentido a sua inteligência Tudo que sabes veio lá no alto, na ignorância diz que não conhece Um pai perdoa todo filho ingrato, mas ama mais aquele que agradece Eu vejo Deus enfim por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus Descubro Deus na expressão da arte, no amor dos homens também vejo Deus Mas onde eu sinto Deus com mais clareza, na sua mais sublime vibração Não é somente na mãe natureza, mas dentro do meu próprio coração